Muito bem, cabe a mim fazer uma apresentação de alguém que prescinde de apresentações para nós. Prescinde no sentido pessoal, porque nós o conhecemos pessoalmente e com ele convivemos, alguns mais e outros menos. Eu, que dentre todos convivi menos, por ter sido mais recentemente admitido à filosofia na Unicinos, tenho, então, a honra de fazer essa apresentação de aspectos da vida do professor Niedel que podem não ser conhecidos por aqueles que convivem com ele. Como não eram conhecidas de mim. O professor Niedel tem uma carreira em pelo menos dois campos. E eu digo pelo menos dois campos. E isso se verificará como constatável. Um deles é o da filosofia, que ele começou em 1958 aqui na Unicinos. Em 1958 também ele começa uma graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, termina a Unicinos em 1962, e em 1964 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em seguida, ele se lança à segunda carreira. De 1964 a 1974, ele se forma em Ciências Jurídicas e dedica uma vasta parte de sua vida a essa atividade como juiz de direito. Mas ele retorna à filosofia, que, na verdade, nunca o deixou, como nós veremos pelas publicações e pelas contribuições que ele deu ao longo desses anos. Retorna à filosofia como estudante em 1992, fazendo, então, mestrado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Com uma tese cujo tema é o homem, a ética, questões correlatas em o príncipe e os discursos. Esse texto, se não me engano, é a origem de um livro, que eu não tenho no momento aqui. Esse é o amarelinho. Ah, o de baixo. Exato, estava escondido. Origem desta publicação, cujo título da publicação é Maquiavel, Concepção Antropológica e Ética. E ele vai adiante. Em 1995 a 1999, ele se doutora, ele faz o seu doutorado e completa esse doutorado em 1999, também na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com um texto, A Concepção Ético-Política de John Rawls, Uma Tentativa de Integração de Liberdade e Igualdade. Texto que, se não me engano, é a base deste daqui. Estou mostrando alguns, porque eu achei que era muito importante visualizar a obra do professor. Ele tem, na verdade, 12 livros publicados. Não será possível mostrá-los todos aqui, mas alguns extratos são fundamentais. Desde 1990, o professor Neves se juntou a essa instituição, ele foi professor em outras instituições, foi professor na Universidade Católica, na área do direito. Em 1990, a partir de 1990, ele passa a atuar na Unicinos, e onde está até hoje. Participou, portanto, dos primórdios da elaboração do projeto de pós-graduação, da construção desse programa, que, se hoje tem algum mérito, com certeza, deve, boa parte desse mérito, a presença ao trabalho do professor. Neves é um homem de muitas línguas. Como vimos agora, também línguas clássicas, que domina as duas mais importantes. E trabalhou, ao longo de sua carreira, com uma marca clara, que é o tema da filosofia prática. Já a intervenção do Marcelo mostra a sua vinculação com os temas de ética, que, de fato, acompanharam desde sempre. E acompanharam também, a Nedel, durante todo esse período, posições muito claras em ética. Posições que ele defendeu em textos de juventude, e que seguiu defendendo, com os ajustes que a sabedoria acrescenta a essas posições, até os dias de hoje. E continuará fazendo, com certeza, porque esse é o seu modo de intervenção na sociedade. Nós podemos pensar, pela produção do Nedel, nele uma figura do intelectual ativo. Do intelectual no sentido daquele que comunica-se com o seu público. E o faz mediante meios de comunicação. Nedel tem uma excelente e vasta produção que ele divulgou por diferentes meios de comunicação para o grande público, defendendo posições muito claras e muito firmes em ética. Eu tenho aqui, como consta do conjunto da sua obra, incríveis 102 textos publicados. Nós podemos fazer, de trás para frente, o primeiro apareceu em 1962. A teoria da verdade em Aspers. Daí, adiante, sobretudo a partir dos anos 90, Nedel tem uma produção muito intensa vinculada a esses mesmos temas que o cativaram na juventude e sobre os quais ele tinha posições, como eu disse, firmes. Esse é um pequeno livro, o primeiro da sequência dos 12 que ele publicou, crítica da razão popular, e que eu acho, folheando para fazer essa apresentação, que representa muito bem esse espírito do intelectual que se comunica com o seu público. Então, é uma reunião de artigos apresentados em jornais, em que ele discute temas ásperos, difíceis, e coloca posições muito claras. Nós ouvimos, ao longo de suas classes, de suas conferências aqui na Unicinos, defender também posições muito claras em bioética. Já esse texto, em defesa da vida, apresenta uma posição definida nesse sentido. E Niedel vai adiante e, nos trabalhos que fez, por conta da sua pós-graduação, é capaz de vincular a sua sólida formação clássica com as discussões atuais de filósofos contemporâneos. É, entre nós, o professor que domina com mais maestria, autores como John Rawls, MacIntyre, que são filósofos contemporâneos que discutem firmemente com a tradição e, para o domínio dos quais, é preciso conhecer essa tradição. Niedel faz e vai adiante, incluso, com uma obra de ética aplicada. Ética aplicada, que é uma demanda do nosso tempo, algo muito difícil de se fazer, mais difícil ainda de se fazer com competência. Ele o faz discutindo com autores também contemporâneos. E, finalmente, ele nos brinda, com ética e discurso, o seu último livro publicado no campo da filosofia. Mas também, Niedel, esse colega, esse jurista e esse filósofo de tão sólida formação, de tão sólido caráter, também nele a razão se curva. E ela se curva lá onde nós não esperávamos, mas onde ela deveria se curvar. Niedel é também um literato, se dedica à boa literatura, foi premiado pelos trabalhos que escreveu, e, quando ele faz literatura, ali, a razão se curva. E eu vou terminar esta minha pequena apresentação mostrando uma face do Niedel, uma peraltice do Niedel, que aparece quando as pessoas ousam escrever poesias. Então, cuidem, quando a gente escreve, a gente acaba se denunciando. E esse texto, então, é muito revelador, me pareceu, na contramão de uma característica, e nada tira essa característica que foi exaltada pelo Marcelo, mas acrescenta uma pimenta a essa personalidade rica que, daqui a pouco, vai nos fazer uma conferência. O texto se chama Liberdade. É interessante que, se a razão se curva, ela deveria se curvar, não deveria se curvar lá onde está a liberdade. Niedel, que é um filósofo prático em passo com a tradição, a liberdade deveria ser uma liberdade cheia de razão. Mas a liberdade tem as suas curvas, assim como a razão. Deve haver, para a vida ser delícia, liberdade de passos espontâneos. Se em cada esquina posta-se a polícia, a gente faz caminhos subterrâneos. Obrigado, Niedel. A palavra é sua. Não se assustem. Não vou ler esse livro todo aqui, mas, querido Adriano, querido professor Cine Lima, e eu, padre Marcelo, as palavras até agora foram excessivas. Principalmente as do Adriano, que me atribuiu 12 livros, e não tem 12 livros aí, a menos que conte aqueles onde escreviu um capítulo só, né? E ainda assim não vai ao número de 12, provavelmente, né? Eu vou ter que fazer uma digressão que não é propriamente uma digressão, porque o caminho nem foi começado, né? A primeira navegação nem foi começada, mas, então, uma falsa digressão antes de começar o caminho, para me referir às palavras que foram ditas. A homenagem que me prestam o PPG em filosofia, o curso de filosofia e o diretório acadêmico de filosofia da Unicinos, é um dos eventos menos esperados da minha vida. Por isso, a surpresa, né? É que não há grandes feitos na minha biografia, quer na formação, quer na atividade profissional, que merecessem uma homenagem, né? Como dizia o Toro, nunca saí da província para estudar, o que, porém, não impediu ter excelentes professores, alguns brasileiros formados aqui ou no exterior, outros estrangeiros, a maioria de saudosa e todos de grata memória. Na atividade profissional, sempre fui um trabalhador comum, quase braçal, na seara da cultura, hora literária, no começo, hora jurídica, no meio, hora filosófica, no começo e no fim. Nunca aspirei a postos de mando, o que não impediu ter que assumir uma vez a direção do foro da comarca de Passo Fundo em tempos idos, a função administrativa mais alta que já exerci na minha vida. Nada indica, pois, ser merecedor da homenagem, a menos que seja a extensão temporal de mais de 40 anos de serviços. Assim, a relação que me liga aos promotores da homenagem é assimétrica, desigual, não recíproca, falta mérito de um lado e sobra bondade do outro. Por isso, contraio um débito impagável, a menos que seja aceita a moeda corrente da palavra. como a homenagem tem esse gosto especial, pelo que o padre Marcelo falou hoje, sirvo-me da oportunidade para alguns registros a mais que não foram feitos, talvez me situem bem nesse contexto. Devo a minha formação básica pós-primária aos jesuítas mantenedores desta universidade. Um duplo bacharelado em letras e filosofia na então faculdade de filosofia ciências e letras Cristo Reino. Após, licenciei-me em filosofia pela faculdade de filosofia da URCS com a média mais alta no final, o que me dava direito a uma bolsa de estudos com base na lei Brossard. Porém, a bolsa foi concedida não a mim, mas a uma aluna predileta da professora Prasiema Pacheco. Eu ficando a ver navios. Minha reclamação junto à universidade de nada valeu. Mais tarde, quando meu direito estava prescrito, eu dei-me conta de que deveria ter reclamado na justiça. Espolhado por falta de conhecimento jurídico, resolvi concluir o curso de direito, que tinha interrompido fazia algum tempo. Entrei, então, na faculdade de direito, na URCS, com o primeiro lugar no vestibular, na época, tinha latim e grego, e daí saí laureado. E o direito sempre me tratou muito bem. Com ele, depois, ingressei na magistratura, onde me aposentei antes do final da carreira, a fim de retornar à filosofia, que foi o primeiro amor, que geralmente fala mais alto. Como professor da PUC, tive a oportunidade de cursar o mestrado e o doutorado, tendo sido avaliado várias vezes pelo professor Sino Lima, professor emérito desta casa, na época. e ali tive isenção parcial de taxas no programa do irmão Norberto Rausch de mil doutores no ano 2000, etc. Então, a PUC me concedeu a bolsa que em outros tempos me havia sido negado pela URCS. Por isso, sou imensamente grato a PUC do Rio Grande do Sul. Se tivesse me sido dada aquela bolsa, a minha vida teria sido outra coisa, sei lá o que, melhor ou pior. Ingressei na Unicinos a convite do professor Beno Lermen, então, diretor do centro, um, e obtido o doutorado em 99. Fui convidado pelo padre Marcelo a integrar o corpo docente do mestrado, dos que organizariam o mestrado em filosofia e, posteriormente, o doutorado. Graças à confiança dele em mim, depositada, participei desse trabalho. Tendo renunciado ao topo da carreira na magistratura, acabo atingindo aqui, como professor do mestrado e doutorado, o topo na carreira do magistério superior, né? Por isso, também sou imensamente grato ao padre Marcelo e a Unicinos. A noite não é de relatos grandes, né? Por isso, concluo o meu aqui. Vou seguir o exemplo de Ovidio, grande poeta, que tem uma das frases mais lindas da literatura, Ovidio melhora, provoque, deteriora, sequer. Vejo o que é o melhor, mas faço o pior, né? Na arte de amar, ele diz que quando não tem presentes para dar, ele oferece belas palavras. Não pretendo que minhas palavras sejam belas esteticamente como as dele, mas que sejam belas sob o ponto de vista humano e moral, de agradecimento. agradeço primeiro a Deus que me deu vida, forças e vocação para o trabalho até hoje. Agradeço as instituições e as pessoas que possibilitaram minha formação e meu exercício profissional. agradeço aos colegas professores, aos coordenadores, aos alunos e ex-alunos, às secretárias, aos atendentes e demais servidores da casa, pelo apoio, a tolerância e o convívio amigável. Agradeço de modo especial aos organizadores desta homenagem, que deve ter saído da cabeça do professor Adriano, e do Celso e do Luiz. Uma homenagem que foi para mim inesperada, grata, gratuita e, sobretudo, bondosa. Muito obrigado. Agora vamos para outra navegação à ética em Aristóteles. por essa mesa passaram mestres que proferiram aulas magníficas, muito eruditas. a minha, talvez, não seja desta natureza, que seja mais simples, uma introdução à ética de Aristóteles. fiz um texto maior que se destina também à publicação, onde depois poderão ver referências, que também raramente vou citar. Então, a primeira parte seria uma caracterização da ética em Aristóteles, e uma segunda parte seria mais sobre o conteúdo da ética em Aristóteles. E um dos autores que sigo é o clássico David Ross, o padre Vaz, Cláudio de Lima Vaz, e Manfredo, Araújo de Oliveira, Robledo e Roden, Luiz Roden, também está citado aqui, e outros. Primeiro, então, a caracterização da ciência do étos. Primeiro item, a autonomia. Aristóteles assegura espaço próprio à razão prática e sua orientação para o bem humano da felicidade. A distinção entre conhecimento teórico e prático que acompanhará a evolução posterior da ética delimita o campo do agir, liberta a ação dos vínculos da necessidade inteligível, traduzida pela dedução lógica de premissas teóricas ao estilo platônico. Objeto da praxis ou contingente ou singular às coisas humanas. desse objeto resulta a autonomia da ciência do étos. Uma posição que essa ciência ocupa pode-se dizer que é uma posição intermediária entre a ciência teórica, a teoria e a arte a tecne que eram os paradigmas do Logos na sua virtude demonstrativa e reguladora. O saber prático se encontra próximo do saber especializado da tecne, mas também dele se afasta. Enquanto a tecne só põe a questão do domínio de uma habilidade cuja tarefa lhe é imposta por outra instância, o saber prático tem de colocar a questão do bem, a melhor forma de vida ou a melhor constituição política, observação de Kadammer. Há uma aporia fundamental, o desafio de Aristóteles foi o de definir a racionalidade própria da praxis entre a teoria e a tecne de um lado a contingência do etos de outro a necessidade do logos. Daí surge a aporia, o conhecimento prático elevado ao nível da teoria tende a suprimir a essencial indeterminação da praxis, ou seja, a liberdade. Há uma racionalidade implícita, uma logicidade originária na praxis, isto é, há uma ciência imanente a ela que o logos plasma de dentro. Assim, a ciência do etos será a explicitação reflexiva do logos a ele imanente. O ético não se determina por normas e valores em si abstratos ao estilo platônico, mas pelos costumes ou maneiras concretas adequadas de viver em sociedade, pelas instituições que sustentam os modos de viver, tais como a casa, o culto aos deuses, os pactos de amizade, as alianças de guerra, a festa, a lei. A ideia de lei, por exemplo, exprime a presença da razão no etos. Sem lei nem direito, o homem é o pior dos animais. O pressentimento de uma lei natural participando da universalidade da physis que a tradição celebrava com o nome de lei não escrita indica a direção na qual se encaminhará o pensamento clássico nas tentativas de constituição de uma ciência do etos. A racionalidade do etos é específica, tem um método próprio e uma racionalidade própria. Aristóteles não parte da natureza abstrata do homem nem do incondicionado, do conhecido em si ou do conhecido por natureza, como fez Platão, mas do conhecido para nós daquilo que nos é familiar, parte dos fatos e procede retrospectivamente destes até as razões que lhes são subjacentes. Toma um juízo moral concreto e pergunta pelos princípios em que descansa. Por isso, a ética supõe uma boa educação, uma praxis moral. Tal juízo pode emergir da vida comum dos homens, pode também retratar os sentimentos dos anciãos e dos sábios, as opiniões mais relevantes e dignas de crédito, principalmente da escola platônica, que expressam o senso moral da comunidade. Os endoxa, aquelas opiniões conhecidas de todos. A autoridade alheia é julgada importante. Mesmo que essas opiniões não sejam muito claras e consistentes, Aristóteles não hesita em dizer quando as não aceita, mas elas devem ser o ponto de partida para atingir verdades mais inteligíveis em si próprias, que não aparecem ao primeiro olhar. Os juízos opostos são confrontados entre si. Depois impõe-se destacar o racional, passar do implícito ao explícito, elevar-se aos juízos que daí derivam para todos. O bem não constitui um mundo ideal à espera de realização. Ele já está efetivado no mundo dos costumes e das instituições. A ideia de bem enquanto tal não se não presta mais do que para conhecimento abstrato e vazio em relação à razão prática. Serve então só para satisfazer a razão teórica. A originalidade de Aristóteles parece consistir em ler na eticidade empírica a norma do agir. Mediante a experiência na polis o indivíduo se eleva ao universal. Assim a ética aristotélica percorre um caminho ascendente. Não é demonstrativa nem dogmática. Parte de uma pré-compreensão, experiência, a moralidade real, a prática tradicional, o etos na polis. para a racionalidade nela escondida ou os princípios. Pode-se dizer que Aristóteles mantém o círculo hermenêutico, a justa, o racional, ou a teoria, e o razoável, as convicções partilhadas. Aristóteles não parte do indivíduo isolado, mas do indivíduo em sua vida organizada nas instituições éticas, da experiência ético-política na polis. A ação boa e justa está situada num feixe de relações. A polis, bem constituída, oferece a reflexão prática, a essência do etos e do nomos já constituídos. Ciência esquemática, a ciência do etos é uma ciência esquemática, sua estrutura é de um tipo, tipos, um discurso em esboço não acabado, não saciado, que não esgota o seu objeto. objeto representado por situações e formas de comportamento sempre mutáveis, só conhecíveis em sua regularidade e mediania. Dessa forma, a normatividade fica aberta ao jogo da liberdade, às situações históricas, às variações de concepções de bem. A rigor, o esboço é a única exatidão possível, que porém é adequada ao assunto. Assim, a ética é um saber de estruturas típicas, segundo Gadamer, pensando sobre o que é bom para nós, não bom em si, mas bom para nós. os esquemas de orientação que oferece de validade limitada devem ser completados por decisão individual e ação. A imperfeição do discurso é superável, não rumo a melhores teorias, mas em direção a praxis. A conclusão, portanto, do raciocínio ou do silogismo prático é a ação. Silogismo prático. Ocasionalmente, Aristóteles designa a reflexão prática como silogismo prático ou silogismo do dever ser da ação. Nele, a conclusão é representada pela decisão ou a ação. Uma ação singular que recebe fundamentação lógica. A premissa maior universal é uma norma ou prescrição positiva ou negativa. Um princípio de conduta enuncia o fim e o melhor. A premissa menor particular aplica a proposição universal a determinado caso. Explica o Heri. O silogismo prático então exprime a racionalidade da praxis que assim se resgata de um lado da pura contingência ou do acontecer aleatório por outro lado não a enquadra numa lógica estrita mas numa lógica existencial. A comparação do juízo prático com a arte do médico e do timoneiro evidencia que se tem de levar em conta uma multidão de aspectos diferentes. Mostra a importância da experiência para a reta decisão moral. A ciência arquitetônica qual é a ciência arquitetônica para Aristóteles? É a ciência política que tem por objeto as coisas humanas o estudo do bem para o homem relacionado com o seu fim último. Richard Herr explica o sentido de arquitetônico reportando-se a princípios de conduta e de direção direção no trânsito os de conduta são arquitetônicos em relação aos de direção porque os fins de bem dirigir são justificados em última análise recorrendo a considerações morais. A ciência arquitetônica a mais nobre das ciências comporta duas partes que por conveniência podemos designar por ética e política como explica Cláudio de Lima Vaz. O estagirita nunca se refere a ética como ciência independente reporta-se apenas ao estudo do caráter afinal a ética de Aristóteles é social nela o filósofo não se esquece de que o homem individual é membro da sociedade por outro lado sua política é ética pois concebe a virtude da polis como devendo ser conforme a virtude dos cidadãos né ética das virtudes ou ética material a concepção aristotélica da praxis gira em torno de dois polos as coisas humanas da antrópina e segunda virtude catariteno estabelecer racionalmente a teoria filosófica da virtude foi uma das grandes tarefas de Aristóteles no entanto não ofereceu um catálogo acabado das virtudes humanas mas foi prolixo em sua enumeração a ponto de sua ética ser o protótipo de uma ética material no sentido que essa expressão veio a ter modernamente não se preocupou como Nicolai Hartmann por exemplo com um suposto reino de valores flutuando no ar mas com valores e excelências do ente real explica Antônio Gomes Robledo né contudo conservou sempre como seu mestre Platão atitude reverencial profunda e incondicionada preferência estimativa pelo mundo eidético a ética também funciona como paideia como Werner Jäger afirma a areté se transforma gradualmente em paideia nesse sentido também o Lima Vaz escreve a ética é uma resposta tipicamente grega a uma situação de crise profunda do etos tradicional é uma disciplina eminentemente educativa uma paideia que dispõe o homem a viver segundo a razão o que é necessariamente viver segundo a virtude a ética paideia do homem clássico é definida pelo predicado da racionalidade ética é racionalidade a ética de Aristóteles também é uma ética teleológica a ética é nitidamente teleológica para ele a moralidade consiste na execução de certas ações não porque as consideremos como corretas em si mesmas mas porque reconhecemos serem as capazes de nos aproximar mais do bem para nós para o homem em tudo o que fazemos nos perguntamos pelo fim em virtude do qual agimos aliás não ter uma na vida ou não ter sua vida organizada na direção de algum fim é um sinal de grande loucura escreve Aristóteles Tomás de Aquino parafraseou essa frase e disse que o erro quanto ao fim é um erro trágico é péssimo melhor o erro quanto ao fim é um erro péssimo o fim é o bem a ser atingido pela ação o fim último do homem a eudaimonia constitui o critério supremo na determinação da bondade moral da conduta humana a medida que a razão tem diretamente para a verdadeira felicidade é que ela regula os atos humanos ética teonômica a questão de Deus não resulta Deus não resulta incluído expressamente na esfera da moralidade na ética anicômaco embora Aristóteles afirme que a felicidade o telos da natureza humana seja em última análise um dom divino na ética a eudemo porém ocorre um lugar clássico de uma perspectiva teonômica teonômica e ali se lê Deus é o fim com referência ao qual a prudência dita suas ordens em consideração a esse fim ela escolhe os meios bens corporais riqueza amigos e outros que devem ser usados na medida em que fomentem a contemplação de Deus sendo viciosa a posse de bens que por excesso ou por defeito impeçam de servir a Deus e o filósofo pondera é possível que Anaxágoras tenha pensado que a felicidade consiste em levar uma vida sem aflições isenta de injustiça e entregue a certa contemplação divina e depois pergunta será essa a vida bem-aventurada mais adiante ele considera que pelo intelecto o homem é chamado a qualquer coisa de melhor do que uma vida puramente humana em outra obra no De Celo ele afirma Deus e a natureza não fazem nada em vão note-se ainda que o ramo mais elevado de contemplação é designado como teologia por isso afirma David Ross é razoável supormos que esta parte da vida contemplativa teria o caráter de adoração própria a contemplação da natureza divina esse aspecto da vida ideal é bastante enfatizado na ética a eudemo onde o ideal é definido como culto e contemplação de Deus a finalidade a finalidade da ética a finalidade da ética não é só conhecer mas também agir tornar os homens melhores suponho então que já são bons não é suficiente só dizer o que é o bem também importa agir bem entre o saber teoria da praxis e o agir a praxis há uma diferença ética fundamental isso é contra Sócrates né o homem ser comunitário encontra-se num mundo já interpretado sua praxis no primeiro momento é a crítica pela reflexão toma distância e passa a atuar à luz da compreensão das razões que justificam seu modo de proceder isso para o agente significa um passo rumo à transparência da ação e a seu aperfeiçoamento moral ética e política entre ambas há unidade a política para Aristóteles é a ação ou praxis mediante a qual se conhece e realiza a natureza do ser humano a ordem política e a jurídica pressupõem as formas éticas de vida e nelas se fundamentam para o estagirita não teria validez o que no renascimento se chamou razão de estado entendida como a isenção deste ou seja do estado dos vínculos morais que coartam o indivíduo não podemos saber por exemplo qual é a melhor constituição ou a constituição ideal enquanto não soubermos qual é a melhor vida ou a vida mais digna uma constituição política será tanto mais excelente quanto melhor dispuser os cidadãos a levar dita vida melhor será a vida ajustada a virtude em geral que é a mesma para o indivíduo tanto como particular quanto como membro da sociedade em seguida a política o capítulo final da ética anicômaco é um trânsito para a política o instinto social o gregário também se encontra em outras espécies de animais capazes de conspirar para uma obra comum o homem é um animal social e político é portanto não só da polis mas também de comunidades outras diferentes dela a começar pela casa que é a primeira comunidade destinada a subsistência dos seus membros bem como a prática das virtudes o governo nela exercitado é sobre homens livres e escravos o poder nessa comunidade é apolítico o próprio do homem é associar-se com seus semelhantes numa sociedade que se base a si mesma e possa assegurar a seus membros a vida perfeita em todos os seus aspectos vale dizer o pleno desenvolvimento da sua personalidade intelectual e moral então a autarquia é o que se acrescenta a sociabilidade o político acrescenta a sociabilidade o elemento da autarquia depois falo aqui sobre a polis a vida política é a forma de vida dos cidadãos que participam da administração da jurisdição da legislação a que todos podem chegar porque o poder na polis é baseado no princípio de troca todos os cidadãos são admitidos à eleição dos magistrados à administração da justiça ao julgamento dos funcionários responsáveis vida de quem se recusa a participar da coisa pública é vida de estrangeiro julgada pouco masculina a renúncia completa e definitiva à atividade política não vale como ideal a preferência axiológica da inação é a ação é avaliada como um erro na vida política o cidadão é livre porque vive a partir da sua própria vontade vive em função não de outro mas de si a liberdade tem existência efetiva na vida das instituições essa é a minha primeira parte a segunda parte eu vou falar falaria falaria da primeiro das virtudes a teoria das virtudes a divisão das virtudes a virtude como um hábito a divisão aristotélica das virtudes virtudes intelectuais virtudes morais a conexão entre as virtudes morais que Tomás de Aquino por exemplo entende que além da conexão entre as virtudes morais também não é quanto ao meio termo agora que o Tomás de Aquino acrescenta algo a Aristóteles atribuindo também a teoria do meio termo as virtudes intelectuais a questão do meio termo e do ápice que a virtude sob um ponto de vista é o meio termo entre extremos e sob outro ponto de vista é um ápice ou seja perfeição em seguida a prudência um capítulo bastante extenso sobre a prudência que é virtude intelectual para Aristóteles e pela sua importância sobre a vida moral foi posteriormente classificada também entre as virtudes morais ela se encontra no centro da teoria aristotélica da praxis é regedora do etos humano sob todos os aspectos é necessária a vida humana a semelhança do diretor de uma sinfonia produz e coordena a grande obra da virtude humana é artista da vida moral farol luz farol e luz da conduta olho da alma a bela frase de Aristóteles a respeito da prudência ela implica as outras virtudes morais pela importância sobre a vida moral da prudência então ela foi classificada também entre as virtudes morais não por Aristóteles mas pela tradição posterior sendo ela a única virtude que é tanto intelectual quanto moral depois o capítulo sobre a justiça a teoria da justiça no capítulo quinto da ética nicômico contém a doutrina que basicamente até hoje se sustenta a divisão da justiça em geral e particular esta subdividida em distributiva e corretiva o termo corretiva depois foi substituído por comutativa justiça comutativa hoje hoje nós temos a justiça social termo que não se encontra em Aristóteles nem nos tratados até o século 20 e no começo do século 20 teria sido começado teria sido começado o uso do termo justiça social atribui-se a Pio X o uso por primeira vez do termo justiça e caridade social depois Pio XI usou várias vezes quase que inúmeras vezes e a partir dali depois da década de a partir da década de 40 uma discussão acadêmica para saber onde se enquadrava a justiça social ou se ela constituía uma nova forma de justiça ou se enquadraria numa daquelas três formas clássicas a geral a comutativa a distributiva predominou me parece o entendimento de que ela é um novo nome para a velha justiça geral para as questões designadas como questão social oriundas da revolução industrial a partir do século 18 então se isso é verdade eu estou convencido que é assim então estamos ainda hoje mantendo o mesmo esquema da divisão da justiça que Aristóteles fez depois a amizade o padre Marcelo já falou da amizade aqui as formas da amizade três formas da amizade amizade em vista do prazer suscitada geralmente entre jovens que se caracteriza pela facilidade e a fragilidade amizade em vista do interesse que se torna a troca de utilidades própria dos velhos em decorrência da sua fraqueza e a amizade baseada na virtude que representa a excelência da amizade essa teleia filia de que o padre Marcelo falou a forma mais alta da amizade interessante o que Aristóteles diz por exemplo de que não poucos identificam o virtuoso com aquele que ama quando os homens se amam ou são amigos não tem necessidade de justiça mas quando eles são justos ainda tem necessidade de amizade essa é uma passagem eu acho que importante né então entre amigos não há necessidade de justiça não quer dizer que ali não vigore a justiça mas que ali a justiça acontece ao natural né mas quando só se é justo então ainda as relações sociais não estão plenamente restabelecidas porque aí cada um fica no seu lugar eu aqui tu lá eu cumpro meu dever você está satisfeito mas os corações permanecem afastados né então se só há justiça ainda há necessidade de amizade né pois outras virtudes a coragem a temperança a magnanimidade e ali quero chamar atenção ao seguinte o magnânimo é uma figura descrita por Aristóteles de uma maneira que causa certa surpresa né as pessoas magnânimas fazem benefícios mas se constrangem em recebê-los pois o primeiro caso é de uma característica de superioridade e o outro de inferioridade o magnânimo só quer dar não quer receber ou acha indigno receber né então ali esse ponto é muito criticado pelo McIntyre e diz que nós devemos exercitar as virtudes não da só da autonomia que é o do magnânimo né mas também as virtudes da do receber não só a virtude do dar mas também do receber porque na sociedade deve haver há uma rede de relações de dar e receber né que todos nós em algum momento da vida somos dependentes uns dos outros né então temos que praticar também essas virtudes do receber saber receber como também saber dar depois seguida seriam as formas de vida a vida na busca do prazer própria dos escravos ou das bestas mas que a maioria das pessoas almeja vida perseguindo a riqueza como alguns fazem mas erroneamente porque a riqueza é só meio e não fim em si e a vida política bios politicos cujo objetivo é ganhar a honra né que atrai os melhores mas que não pode ser o verdadeiro fim da vida já que este deve ser algo que nos seja próprio e não dependa mais de quem a dá do que de quem a recebe como é o caso da honra né enfim a vida contemplativa o bios teoreticos que apresentam o fim mais elevado do homem né dali já se passaria então também para caracterizar as formas de felicidade que são duas a felicidade perfeita teleia eudaimonia seria aquela através da da contemplação e é uma felicidade segunda deutera eudaimonia através da ação política ali o problema então entra a discussão entre a relação entre ação e contemplação como era em Aristóteles e na tradição posterior a teoria da ciência e a virtude que o padre Marcelo falou ontem né parece que nós hoje ainda estamos sob a ege dessa teoria da ciência e a virtude apenas o sábio de hoje é o cientista né o supremo tribunal quando precisou decidir uma questão importante para a vida política para a pesquisa ele chamou principalmente os cientistas não chamou filósofos ao quanto me consta então o cientista hoje é o sábio né estamos ainda então sob a ege da teoria da virtude ciência ciência é um acréscimo é um acréscimo não constitui a felicidade em si mas é um acréscimo que decora da atividade né o prazer não nasce sem atividade e a atividade sem ele permanece incompleta né por fim eu queria fazer uma sumária apreciação alguns tópicos de apreciação desse grande clássico Aristóteles né claro essa apreciação fica um pouco prejudicada porque eu não passei todo o texto né mas alguns tópicos são importantes né primeiro é um clássico insuperável né Aristóteles é um clássico insuperável no seu gênero seu sistema de pensamento continua sendo o mais maravilhoso e influente jamais construído por uma única mente afirma o filósofo Will Durand na sua obra sobre Aristóteles e Dante Alighieri disse que ele é o mestre daqueles que sabem no inferno ele fala inferno 4 etc com certeza isso explica o porquê do maciço retorno a ele em todos os tempos posteriores ao da sua vida inclusive atualmente né o eu demonismo né o problema central da sua ética é o da essência da felicidade e o dos meios para alcançá-la professa pois um eu demonismo que se manifesta na concepção segundo a qual todo e qualquer bem é perseguido por sua por causa da felicidade fim último do homem isso corresponde à natureza humana e foi reconhecido por todos os grandes filósofos inclusive por Kant né embora ele não use esse dado como fundamento da sua ética né para Aristóteles a felicidade exclui qualquer heteronomia pois encontra seu cumprimento no autocultivo ou na realização das faculdades humanas específicas a virtude tem em seu exercício sua melhor recompensa a medida e o meio termo um traço característico da moral de Aristóteles é o da medida quer evitar as decisões retilinhas de uma construção racional bem como o abandono do homem a brutalidade das paixões sem contrapeso a noção fundamental de medida ou de regulação de nossos atos pela razão iria tornar-se a chave da abóboda da filosofia moral na tradição cristã afirma Jacques Maritain é o campeão da moderação diz Pierre Marechot que faz uma introdução à ética e o demo né e a propósito ainda o Will Duran diz que essa doutrina da posição do meio é a formulação de uma atitude característica que aparece em quase todo o sistema da filosofia grega Platão o tinha em mente quando chamou a virtude de ação harmoniosa Sócrates quando identificou a virtude com a sabedoria os sete sábios haviam estabelecido essa tradição ao gravar no templo de Apolo em Delfos a divisa Meden Hagan nada em excesso talvez como afirma Nietzsche em O Nascimento da Tragédia isso tudo sejam tentativas dos gregos para controlarem a violência e a impulsividade do seu próprio caráter pois propriamente mais propriamente reflete a convicção grega de que as paixões em si mesmas não constituem vícios mas sim a matéria bruta do vício e da virtude conforme funcionem em excesso e desproporção ou com medida e harmonia indo mais para o fim a emergência do dever inicialmente foi descrita a ética de Aristóteles como ética teleológica ou ética do fim em contraposição à ética do dever do tipo kantiano mas nenhuma ética pode ser totalmente só teleológica nem só deontológica então como surge na ética tipo aristotélica na ética teleológica como que surge o dever especificamente em Aristóteles para Aristóteles o bem do todo não não é isso aqui é outro item a emergência do dever então segundo Marcos engano ele está presente aqui mas hoje à tarde ele deu conferência aqui num prefácio de um livro sobre Aristóteles ele explica que para Aristóteles há uma única coisa a fazer em dada situação e isso é o dever moral que o agente reconhece não há pois lugar para o relativismo porém não há regras propriamente estabelecidas que pudessem ser aplicadas para encontrar a solução pelo fato de que o agente está imerso num mundo prático a avaliação da relevação da relevância moral das circunstâncias é decidida no momento da ação não se trata de deduzir os deveres a partir de princípios metafísicos em consonância com o princípio formal do imperativo categórico mas de deliberar sobre os meios mais adequados para atingir determinado fim que é o objeto justamente da frônesis ou da prudência a tarefa não é de deduzir o dever mas de mostrar o que deve ser feito o que o homem prudente é capaz de fazer isso representa um golpe contra o sonho de uma ética more geométrico que tanto dominou a filosofia moral moderna Jacques Maritain aponta que há vários paradoxos na ética de Aristóteles segundo esse autor não existe sistema moral mais real e autenticamente humanista do que o de Aristóteles cuja filosofia moral é a mais verdadeira e a mais autêntica a mais leal das teorias éticas puramente filosóficas é a ética puramente natural e a ética puramente filosófica por excelência por outro lado segundo Maritain não existe sistema moral que mais decepcione o homem isso em virtude de vários paradoxos considere-se por exemplo o seguinte o soberano bem a felicidade foi trazida à terra foi humanizada conformada a estrutura e as aspirações essenciais da nossa natureza todavia implica tantos ingredientes e condições que será dificilmente atingível mesmo por um pequeno número de indivíduos por uma estreita aristocracia de filósofos além disso Aristóteles não descobriu um bem supremo mais amado que a própria felicidade assim o fim último tomado de modo subjetivo velou aos olhos dele o fim último em si e por si dessa forma permanecendo o fim supremo essencialmente humano mantém-se enredado na complexidade humana submetido à decepção inerente à condição humana a precariedade a mentira dos bens humanos desta forma resulta fragilizado fugidio e privado de todo poder de atração decisiva por isso a ética aristotélica perde em eficácia no que diz respeito à orientação real da conduta humana opinião de Jacques Maritaine a voga atual de Aristóteles Aristóteles foi analisado e discutido continuamente nas mais diferentes correntes em momentos decisivos das suas elaborações sua ética também ocupa um lugar privilegiado nos atuais debates sobre a moral segundo o professor Marcos Zingano novamente a razão disso é que a ética contemporânea procurou atenuar os elementos demasiadamente rígidos herdados da que foi a ética moderna por excelência o formalismo kantiano as reflexões de Aristóteles sobre a ação a moral a razão prática foram vistos vistas então como podendo fazer contrapeso a essa herança assim pode ser avalizada então a observação de Hans Jonas que diz que Aristóteles se torna cada vez mais atual conclusão minha o retorno a ele propicia também luzes para as importantes questões éticas da atualidade decorrentes do extraordinário progresso científico e tecnológico com formidáveis impactos sobre a vida dos homens atuais e futuros e sobre o planeta cada vez mais avançado ameaçado de um apocalipse ecológico a moderação e o equilíbrio do estagirita poderiam atalhar o avanço de muitos excessos propiciados pela hibris do poder tecnológico desencadeado pela hoje vitoriosa razão instrumental muito obrigado passo em seguida então a palavra ao professor Ciri Lima prezado colega Medo senhoras senhores prezados colegas a função do debatedor mesmo quando se trata de uma festa exatamente de uma festa intelectual como nós estamos celebrando hoje a função do debatedor é provocar questões fazer provocações portanto e é exatamente isso que eu pretendo fazer de uma forma breve mas muito incisiva ética para mim começa com um grande problema a saber como é que eu passo de proposições descritivas para proposições normativas esta é a formulação recente dos últimos 50 anos que está posta no começo de uma ética como é que eu faço a transição de proposições que são meramente descritivas para proposições que são normas a esse respeito surgem então duas grandes teorias a teoria das éticas de virtude ou de valores como a ética de Aristóteles que foi tão bem elaborada pelo colega anedo e por outro lado as éticas formais cujo exemplo mais conhecido é o de Kant então de um lado éticas de valores ou de virtudes e de outro lado éticas formais as duas correntes tem uma raiz em comum elas não conseguem explicar como é que é o passo de proposições descritivas para proposições normativas este primeiro problema é o assunto predileto do Tugendhat e do colega aqui ao meu lado Adriano como é que eu faço esse primeiro passo para conseguir uma norma o Pedro falou de norma e falou da gênese da norma no indivíduo e não no mero indivíduo mas eu sou mais duro eu quero saber de onde é que vem a norma e eu acho que todos os éticos partem do pressuposto de que existe uma norma não se tudo que existe são apenas descrições não há norma nenhuma e por um lado as éticas de virtudes e de valores ficam então sem fundamento e por outro lado um imperativo categórico dissociado da razão teórica não se sustenta para que que eu vou querer o imperativo categórico se a vida pode ser bem mais fácil e mais prazerosa nós estamos agora com os dois grandes problemas contemporâneos de uma ética como fazer a fundamentação de um dever ser o mínimo dois eu tenho que escolher entre uma ética formal de imperativos categóricos ou de um ou uma ética de uma pluralidade de virtudes ou de valores que eu não consigo explicar em sua multiplicidade são as éticas aristotélicas tomistas a ética de McIntyre então nós temos num primeiro passo um problema que está sendo tratado eu citei tudo no segundo passo nós temos de um lado nas éticas formais nós temos Kant e recentemente Apple e Habermas nas éticas materiais ou éticas de valores ou de virtudes nós temos o neo-aristotelismo citado aqui McIntyre exemplo ótimo mas eles nos deixam na minha opinião com duas perguntas em aberto como é que eu faço essa primeira transição e segundo qual é a escolha que eu vou fazer eu vou primeiro tratar desse segundo problema e deixar bem para o finzinho apenas com uma alusão o primeiro que é o mais grave escolher entre uma ética de valores virtudes e valores uma ética material ou uma ética de imperativos categóricos hoje em dia graças a Deus ficou relativamente simples ficou simples porque os representantes da ética kantiana de hoje expressamente Jürgen Habermas pegou o imperativo categórico de Kant e mudou uma palavra mas com isso ele mudou tudo qual é o imperativo categórico de Kant age sempre de tal maneira que a norma de tua ação possa ser universalizada por outro lado o que que Habermas fez e Apple e os contemporâneos os alunos deles eles não usam a palavra norma não se trata da universalização da norma o imperativo categórico de Habermas é o seguinte age sempre de tal maneira que as consequências da tua ação possam ser universalizadas não é norma é consequência trata-se sim em ambos os casos de universalização mas num caso de uma norma que fica abstrata vazia e até rigorista como bem disse o Nedo de outro lado se trata da universalização das consequências que as consequências sejam aceitáveis por todos ao fazer isso a ética de Jürgen Habermas deixa de ser uma ética formal e passa a ser uma ética também material e a gente poderia com toda a razão dizer que uma ética assim desenhada em que o imperativo categórico universalize as consequências e não apenas a norma uma tal ética é uma ética de coerência universal e aí então a boa medida a mesotas aristotélica o ortós logos isso tudo vem da coerência universal eu tenho que agir de tal maneira que a consequência da minha ação possa se inserir harmoniosamente neste mundo no qual eu estou vivendo mundo esse que começa com esta mesa com esta sala com esta universidade se estende para o Rio Grande do Sul para o Brasil para o universo esta ética deixou de ser meramente formal o imperativo categórico de Habermas abandonou a formalidade mas ele mesmo não percebeu direito tanto que ele continua dizendo que ele é kantiano não é mais kantiano Kant jamais diria isso e quando então um Habermas discute com o McIntyre ambos estão vivos e discutem de fato eles estão mais perto do que eles pensam eles estão tratando de ética como uma coerência universal que deve ser e com isso eu volto ao problema da transição das proposições descritivas para proposições normativas coerência ou se quiserem não contradição não é algo que de fato esteja aqui existindo ou em outras palavras e Aristóteles e o medo me perdoem Aristóteles formulou o princípio de não contradição de forma errônea uma das coisas mais importantes que ele fez ele fez e errou Aristóteles escreve no livro Gama da metafísica o seguinte é impossível predicar e não predicar o mesmo sujeito do mesmo o mesmo predicado do mesmo sujeito sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo tradução literal está errado o operador modal não é é impossível a dinaton não é impossível é irracional é indevido é ruim é deselegante sim mas impossível isso não é contradição afirmar e negar o mesmo predicado do mesmo sujeito ou o mesmo aspecto ao mesmo tempo a gente faz e aponta P e não P aí está a contradição ah mas isso é uma bobagem certo mas a bobagem existe ela não devia existir de sorte que se a gente se dá conta que o que Aristóteles queria corretamente dizer é o seguinte não deve haver contradições contradições não é bom que haja contradições não é bom que haja incoerências de sorte que o grande operador modal que rege o discurso já o discurso teórico não é o adinaton o adinaton no sentido duro só vale de subsistemas formais livres de contradição em tais subsistemas olha subsistemas contradição é impossível só que nós não vivemos num tal subsistema nós conhecemos utilizamos falamos engendramos tais subsistemas livres de contradição mas o mundo em que nós vivemos não é este não é um tal subsistema no nosso mundo que é o mundo real o mundo amplo universal o operador modal é mais fraco não se trata de uma impossibilidade e sim de um dever ser não se deve fazer contradições não se deve dizer escrever contradições contradições não devem existir se de fato estão aí existindo guerra inimizade assassinato isso não deve e esse não deve está ancorado no princípio de não contradição dois problemas eu levantei e apresentei duas propostas de solução o primeiro problema é como se faz a transição de proposições descritivas para normativas resposta analisando corretamente o operador modal do princípio de não contradição e quem negar esse princípio ao negá-lo já o estará de novo reafirmando é impossível negar esse princípio assim formulado dois vamos usar uma ética material de virtudes e valores ou uma ética formal essa dicotomia deixou de existir no exato momento em guerra mas reformulou o princípio do imperativo categórico não se trata de universalizar a norma e sim de universalizar as consequências na hora que a gente faz isso a dicotomia formal ética formal e ética material desapareceu então a resposta para a segunda pergunta é a reformulação do imperativo categórico e suposto nós temos uma primeira pergunta uma resposta como se faz a transição pela mudança do operador modal do princípio de não contradição como é que a gente decide entre ética material e ética formal a gente não decide porque uma boa ética formal desde sempre é ética material muito obrigado pela atenção e desculpem a provocação meu caro professor Sidney Lima professor emérito meu velho professor da PUC desde lá a gente vem discutindo essas coisas eu tenho uma resposta divergente para ambas as questões em primeiro lugar a questão da transição do de proposições descritivas para normativas não é uma questão para Aristóteles nem para Tomás de Aquino é uma questão moderna eles nem se colocavam nesse problema porque o ponto de partida era outro que há proposições evidentes por si e uma dessas quer dizer as proposições os princípios do ser e pensar e os princípios do agir os primeiros princípios do ser e pensar e os primeiros princípios do agir são evidentes por si Aristóteles por exemplo diz na ética nicômaco devemos ser bons e o Tomás de Aquino bonum fatiando mestre malum vitando mestre e são princípios evidentes por si que não são derivados de proposições descritivas ou de princípios dos ser descritivos a partir deles se faz a derivação da ética ou por conclusões ou por determinações segundo Tomás de Aquino então isso não seria problema para eles e também não é tão evidente que não possa haver transição do ser para o dever ser se se concebe como ancionas por exemplo que já no ser há íncito o dever então seria uma mera explicitação essa primeira questão a outra questão do princípio de não contradição que não se pode afirmar ou negar é uma formulação lógica do princípio a formulação ontológica seria o ser enquanto ser não pode não ser esse enquanto não pode não esse e nesse sentido o não pode é a forma correta e não o dever e dentro dessa concepção o primeiro conceito é o conceito do ser e não pode ser o conceito do dever porque se eu digo eu devo eu devo o que logo pergunto pelo que quer dizer o dever como primeiro é vazio então o primeiro no meu entender deve ser o ser como a metafísica clássica tem tem considerado né esse salvo melhor juízo é o meu posicionamento minha resposta é o que o o o o Obrigado.